As redes de saneamento nem sempre estão na lista de prioridades do poder público, mas são fundamentais para uma boa saúde da população. Em Goiás, os dados são preocupantes. Só 50% das cidades tem uma política voltada para esse assunto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O levantamento foi realizado durante o ano passado. De acordo com o IBGE, 58 cidades goianas possuíam em 2017 política municipal de saneamento básico. 65 municípios informaram que a política de saneamento estava em elaboração e apenas 47 municípios tinham a política já instituída. No geral, os municípios menores são os que menos possuem algum indicador em relação a políticas de saneamento básico. Mas a gente tem, por exemplo, municípios como Rio Verde e Jataíque, que estão entre os municípios que mais possuem instrumentos, como conselho municipal, plano municipal de saneamento básico, políticas, diversos tipos de políticas no saneamento básico. E, em elaboração, a gente tem municípios grandes como Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia, que estão em fase de elaboração dessas políticas. Outro dado preocupante apontado pelo IBGE está associado aos sistemas de saneamento básico. 47% dos municípios não possuíam licenças ambientais relativas aos sistemas de saneamento básico em 2017. Apenas 24% apresentavam licença ambiental para o sistema de abastecimento de água. E só 25% tinham licença ambiental para o manejo de resíduos sólidos. Goiás também aparece como o sexto estado com menos municípios, que tiveram endemias e epidemias relacionadas ao saneamento básico. Mesmo assim, o IBGE identificou doenças que provocaram endemias em 2017, como a dengue, a diarreia e a zika. O estado de Goiás possui uma característica que não existem muitos alagamentos, como a gente vê em outros grandes centros urbanos, porque um dos principais problemas causadores de endemias também são os alagamentos. E aqui, pela característica do estado, o Planalto, não existem os alagamentos, são poucos. Obrigado. 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 Obrigado.